Tá no coração, tá no Sport TV! Sporting Bet, vai pra cima, faz um Sporting Bet aí! Defendeu! Botezinho! Pra fora! Bola pela linha de fundo, pra fora, pra fora, pra fora! A bola ficou embaixo dele, ele não conseguiu fazer o movimento correto. Foi uma grande chance. Jogo disputado com muita intensidade, hein? Cruzamento, vai pegar dali. Afasta, tira de perto da área. Bola na frente. Pode até bater dali. Bateu de fora! Passa muito perto do gol. No coração, tá no Sport TV. Claro, faz seu multe e aproveite as vantagens. Tentou com o passe da bola, não chegou. O Guto fez um pit stop ali, tomou alguma coisinha, escutou orientações. Isso, aproveitou pra abastecer, né? Tentou com o passe na esquerda, a bola não chegou. Tentou de cabeça, não tava na posição ideal pra tentar a cabeçada. A bola subiu. Tentou com o passe da bola, não chegou. Guilherme Fossari, Guto Rabelo, atentos ali ao lado do campo pra qualquer movimentação. Linda bola. E a arbitragem tá marcando arremesso lateral. Tá no coração, tá no Sport TV. Sporting Bet, vai pra cima. Faz um Sporting Bet aí. Bola na frente. Bola na frente. Parou, recebeu a bola. Olhou as opções que tem, deu uma mapeada lá na frente. Lucas Silva, fazendo o lançamento. Bola cumprida. Afasta, tira de perto da área. Bola na frente. Tenta o lançamento. Balão. Bola cumprida. Tentou com o passe na bola, não chegou. O Guto fez um pit stop ali, tomou alguma coisinha, escutou orientações. E isso, aproveitou pra abastecer, né? Já tá vendendo a bola ali, pra apitar o fim do primeiro tempo. Tá no coração, tá no Sport TV. Futebol, não é o Sport TV. Apoio o Sporting Bet com o TV. Seu lance, sua chance. Mais um Sporting Bet aí. E vamos lá. Estamos no início da etapa final. Muito jogo pela frente. É início da etapa final. Você sabe que depois do jogo, tem uma troca de passes com o Marcelo Barreto. O Carlos Eduardo Mansurio, o Marcelo Raete. E todo o nosso time pra repercutir a rodada. Arthur Gomes. Parou, recebeu a bola. Olhou as opções que tem. Deu uma mapeada lá na frente. Bola na frente. Lateral. Arremesso lateral. Cruzamento. Cruzamento. Goal. 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 E vai ser forte, tirando do goleiro Balançar na rede A cabra colocada dentro do gol E vai ser forte, tirando do goleiro E vai ser forte, tirando do goleiro Balançar na rede Bateu de fora O outro gol está se apresentando lá na direita Fazendo o lançamento E vai ser forte, tirando do goleiro 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 Tenta o lançamento Arthur Gomes Vai pegar dali Salivando por um cruzamento Finalmente teve uma oportunidade de receber a bola Dá uma clareada E vai ser forte, tirando do goleiro 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 Rola cumprida Rola cumprida Lucas Silva Rogério, oi Agora a pouco deu pra observar uma coisa curiosa Estava fazendo um sinal pro pessoal que tá no camarote Pra que um deles olhasse o celular Bem legal pra gente observar que a equipe é muito grande Uma parte do estado fica lá em cima Com uma visão diferente do jogo E esses dois lados, vamos dizer assim Se comunicam o tempo inteiro Arthur Gomes Rola cumprida Rola cumprida Rola cumprida Correu, bateu Foi lá e pegou Não bateu com muita força Rola cumprida 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 Rola cumprida